O que ela ainda não sabe? O que sabe é que existem verbos que é do colocou, retribuiu, conseguiu, que a criança escreve no finalzinho não com o U, ela escreve com L. Existe o mesmo som a criança acha que está correto porque é o foneticamente está correto. L e U, o mesmo som. Mas, nós devemos deixar dessa forma? Não. O que nós temos que intervir aqui, pessoal? Mais ou menos nós estamos numa fase que a criança encontra sendo a hipótese? Alfabética. Mas por que alfabética? Ela escreve a hipotonomia, ela reconhece a escrita de palavras e o valor do respondente sonoro e ela consegue estruturar ainda as ideias na sequência de toda a fábula. Ela só tem o que? Pontuais erros em relação à ortografia. Mas, professor, nós fomos agora numa fase em que vocês já passaram a análise do hipótese, já analisaram a fábula, agora nós vamos fazer intervenções. Bom, é o que vocês falaram, já escreve alfabeticamente, é a nossa preocupação com a ortografia e nós temos também a atenção a algumas regras da língua. No passado. Pode clicar, tá? Alfabética. Então, como que eu vou intervir? Primeiro, eu tenho que pensar numa ação que eu acho que vou entregar a outra. É isso. Então, pessoal, vocês vão receber uma bolinha, ela sai entre as duas pessoas e o pior, que pode levar para casa. É a mesma situação. Essa bolha, pessoal, nada mais é do que uma sugestão de registro. Como é que eu posso tratar sobre, primeiro, análise da escrita, segundo, a aprovação curricular, terceiro, intervenção. Então, veja, nós estamos observando que as regras da frase é aquilo que possui regra da língua. Então, por exemplo, se eu falasse para vocês, peguei uma peça, peça é com C-sidira ou com dois S? Não é difícil? Fico confuso, tem o mesmo som. Peça com C-sidira ou dois S? Você sentiu o drama? É isso que a criança sente. Vai escrever processo, exceção, fica pior. Então, não é com C-sidira, pessoal. Mas isso, porque eu, eu vou dizer, porque eu vou dizer, porque não existe uma regra para dizer que é com C-sidira e dois S. Mas, para outras, existem regras. Por exemplo, por que eu não posso escrever retribuir o com L, conseguir o com L? O que eu não posso fazer isso? Porque são verbos. e os verbos aí expressam o tempo passado, que é o chamado pretérico. Para nós, a língua portuguesa, o pretérico perfeito. Mas, veja, toda ação que é colocada no bom tempo, que já passou, nós fizemos no pretérico perfeito. Então, ele mentiu, ele falou, ele mentiu. Então, isso sim, eu consigo chamar uma regra. a língua portuguesa. Vamos clicar aqui, para mim. Então, veja, para intervir com essa aluna, eu tenho que pensar, primeiro, ensinar o valor do S em relação a algumas palavras que não possuem regras, mas que nós conseguimos por memorização. Então, começa a selecionar palavras, para trabalhar. E, também, eu vou ensinar que não se escreve com L, porque o verbo é um dia e um passado. Então, o pretérico perfeito não termina em um. E, aí, nós colocamos ações no cotidiano e a supervisão. Vamos para frente. Mesma coisa, outro aluninho que escreveu a outra fábula, que é o leão radinho. O leão e o rádio. O leão estava deitado e em baixo de uma áfrica. África que ficou legal, né? O rádio pediu, por favor, por favor. O leão soltou ele, e o leão ficou preso e mediu. Ajuda o rádio. O rádio roeu a rede e o leão ficou salvo. Se você plantar, você vai colher o bem. Se você plantar, você vai colher o bem. Bonitinho. O que eu tenho que ensinar para esse aluno? O que está em vermelho já está, sim, a realidade como nós não temos muito tempo. Já deixei em vermelho para vocês observarem aquilo que eu tenho que chamar a atenção. E o rádio, por exemplo, o que é o rádio? o rádio. O rádio, o rádio. O rádio. Eu percebi que ele escreveu o rádio duas vezes, né? Para colocar em ratinho. O ratinho, ele se encontra no diminutivo. Entende-se que o diminutivo, o valorinho não conhece. Poderia ser uma intervenção? Então, o que vocês observarem, vocês poderiam pensar como eu posso ensinar. Mas isso é de matar. Por quê? É difícil. Então, eu vou pedir uma folhinha só emprestada. Mas é essa filhinha que é da Adele? Já não tem. Não é a folhinha mesmo. Não teve. Ah, é para cada um ou um. A Kelly só está sozinha, mas dizem, nós estamos em outra. Tá. E ali está em trigo. Eu posso pedir só um pouquinho? Olha, vou perguntar se alguém gosta de quem é. Ele levou, com certeza. Não vou. Olha, você acha? É chato, né? É chato. E o pessoal, então, vocês observaram que na folha existe, vamos passar para o finalzinho, existe uma proposta de tabelinha aqui das regularidades da língua. Então, alguns casos que o professor de inglês, o professor de literatura, ou seja, o professor de física, química, eles não têm esse conhecimento do olhar da escada. É, é ligado, tá. Eles não têm esse olhar de algumas regras da língua. Então, fica muito difícil. Como é que eu vou contar? Então, essa tabela aqui é para o professor observar o que ele pode observar depois da escrita do aluno. Então, por exemplo, aqui, tem o nome do aluno, tem a série, e algumas regras que possivelmente ele não detém. Vamos supor que ele não consegue usar o dígrafo NH, CH e LH, que é muito comum isso, ele não conhece. O que eu vou fazer? Vou fazer um X aqui, porque o aluno não conhece ainda essa regra. É mais para nós organizarmos registros para depois trabalharmos em intervenção e adaptação curricular com o aluno. Abaixo, pessoal, vocês vão achar também as irregularidades. aquilo que lembra que não possui regras, mas que também devemos apontar por memorização. Então, por exemplo, olha o X aqui. O X, pessoal, é um caso à parte. Existem algumas questões que não tem regra, mas outras tem. Por exemplo, o X entre vocais, deixe, cais, veja, existe o X com regras entre vocais, mas outras não. Então, ele entra nas irregularidades. por exemplo, vocês, uma reprodução da fala, nós, vocês, e aí nós vamos trabalhar o nós, vocês, os promos pessoais. Vocês vão olhar com calma e vão tentar, assim, passar para o professor o seguinte, eles não assustarem, porque eu já passei por isso, eu já sei o que é. Eles vão falar, mas registro, eu não aguento até isso, mas para o registro, para que isso? É para eu preencher e devolver? Não. É para o professor, vocês vão fazer um registro para eles analisarem. Se eles acharem que realmente convém, que vai ajudar a essa análise da esquerda do aluno, deve. Se eles acharem que não, finge que vocês não se precisarem. Mas a ideia é trazer, sim, organização do trabalho do registro desse professor. E principalmente na área de exatas, que tem muitas dificuldades. Nós também teríamos na área de exatas. Para fazer sondagem, quando eu faço o aluno do dinheirinho, eu faço o processo da estruturação da matemática, difícil para mim. Mas nós temos que aprender. E isso significa o quê? Que um curso é oferecido a todos. E que todos tenham o dever também de observar e aprender sobre o curso. Se vai aplicar, é uma outra história. Mas ele tem que estar presente para aprender. Abaixo, pessoal, vocês vão ter, lembrando que ninguém precisa entregar nada. É para ficar para vocês. Vocês vão mandar lá no site da greta porque ninguém precisa entregar isso aqui. E já perguntaram isso na faca. Será para entregar? E aqui no final vocês vão ver as hipóteses da escrita. Então, só para relembrar novamente quais são as hipóteses, para que a professora releia, né? Bárcia. Agora no intervalo, eu conversei com a Fernanda e na reunião passada, alguns coordenadores falaram sobre a possibilidade de um encontro só sobre as hipóteses. Então, como nós fizemos no ano passado, vai ser por adesão. Tá? Então, quem já conhece, já trabalha com isso, não precisa aderir. Nós vamos fazer uma planinha no público, vamos mandar o coletim e marcar o tal dia. É uma orientação para explicar sobre as hipóteses de escrita. Então, os coordenadores que não conhecem e queiram participar da formação, se inscrevem. Eu sei agora lá no intervalo. É uma quentinha.